Música A Praia do Futuro Olha que legal esse complexo Muito legal aqui Vira de 360 graus E aí galera De boa? Beleza pura? Vamos passar o protetor solar aí Né? Conhecendo um pouco da Praia do Futuro Passando bastante protetor Pra não ficar queimado Né? Faz tempo que eu tenho esse protetor Eu nem sei se vai funcionar Obrigado, obrigado Aqui tem bastante gente que oferece Camarão Oferece as coisas assim em volta da barraca Mas isso é normal, né? Todas as praias tem isso, viu gente? Os vendedores ambulantes, né? O legal dessa barraca aqui Que você não paga Que você não paga Não paga pra ficar aqui Chama croquebique Croquebique Praia do Futuro Vale muito a pena É um pouco salgado Mas também Você come o que você quiser Ou bebe o que você quiser Entendeu? Você não é obrigado a pagar O que você... Pagar a barraca Sem consumação Galera, acabei de almoçar aqui no croquebique Em Fortaleza, no Ceará Deu 588 gramas 52 reais Tá? Aqui ao fundo, ó Olha o pessoal lá no fundo Se servindo Tem uma ótima proteção Você coloca álcool em gel na mão Depois coloca uma luva Pra depois se servir Gostei bastante Na qualidade Teve frutos do mar Camarão Salmão Muita coisa gostosa Na beira da praia Tá? Recomendo, hein? Vamos lá pra essa experiência Na praia do futuro Muito bom aqui em Fortaleza Se inscreva no canal E aí Galera, andando aqui na praia do futuro, em Fortaleza, fiquei curioso com o paramotor. Aqui é possível você fazer voo paramotor na praia de Fortaleza, tá? Muito interessante, tá? Agora é 16 horas, 7 de janeiro de 2021, né? Covid, tô bastante distante, vamos mostrar pra vocês como é esse voo aí, rapidão. Tchau, tchau. Aqui no Crocubique você tem a opção de alimentar os peixes, tá? Você paga R$ 1,00, né? Igual essa menina tá fazendo, ela vai jogar, quer ver, ó? Ela vai jogar lá, olha lá. Aí os peixes começam a comer, muito legal. Tem que pagar R$ 1,00 pra dar comida. Tá vendo que coisa? A sala não dava, não, ó. Mesmo que der comida pra ele, né?